Atenção Eu sabia que ia cansar Sua hora chegou, eu falei, viu? Nem fez um mês que me traiu E me iludiu e eu te perdoei Não adianta ficar me ligando Me mandando mensagem, implorando o pio Eu te falei, tomei dourinho A dor sumiu Vem assim, ó Inventei uma dança Pra você entender legal Você te dizer não Agora eu te dou tchau Tchau, 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 tchau Ei, tchau, tchau Eu juro Passado nunca foi melhor do que o futuro Tchau, 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 tchau Ai, papai Eu juro Passado nunca foi melhor do que o futuro Eu sabia que ia cansar Sua hora chegou, eu falei, viu? Nem fez um mês que me traiu Nem fez um mês que me traiu Que me iludiu e eu te perdoei Não adianta ficar me ligando Me mandando mensagem, implorando o pio Tomei dourinho, a dor sumiu Viu, DJ, aí, que é pior Inventei uma dança Pra você entender legal Cancei de dizer não Ei, tchau, tchau pra vocês, olha Olha que é tchau, 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 vai Olha que é tchau, 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 tchau Tchau, 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 eu juro Passado nunca foi melhor do que o futuro Bola, meu amigo Silvio e Soprera O rei de Iguatu, SP Se avião, viu? Load de certeza Bora pra chegar É a pegada avião Atenção Alô galera, se você gostou do nosso vídeo Se inscreva lá em nosso canal Galera, outra coisa Ative o sininho, tá? O sininho das notificações Pra que você receba todas as atualizações Todos os vídeos novos Que postaremos aqui em breve, viu galera? Valeu! Valeu! Já vou, viu? E o nome é de Blinklass É avião E eu, é, é Cheio de avião Corrozão do tempo Amigo Tony do carro, vou de marcas É avião